Ah, tava no lugar certo, na hora certa. Milton, essa defesa foi mal demais no lance, né? Como é que eles deixam o jogador mais letal do adversário sozinho na área? Oh, eu pedi pra tomar gol, eu pedi pra ser criticado. Emendou! Gol! Romário! Um golaço! Um golaço! E a coisa só melhora pra eles. Você até pode reclamar do goleiro, mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Hoje ele já marcou dois, hein? Vem mais por aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!